O projeto aprovado faz duas modificações na lei que regulamenta os planos e seguros privados de saúde. A prioridade na marcação de consultas e procedimentos, já prevista para os maiores de 65 anos, é estendida para quem tem mais de 60 anos. A outra alteração proíbe o uso de agenda diferenciada para os pacientes que pagam com recursos próprios suas consultas e procedimentos médicos. De acordo com o relator da matéria, esses pacientes costumam encontrar facilidades que os que são custeados por planos de saúde não encontram. Os senadores aprovaram também um projeto que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, estendendo aos meios audiovisuais a proibição de veiculação de ilustrações, fotografias, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. O objetivo realmente é proteger as nossas crianças, é proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente em questões como essa, Sr. Presidente. Ainda durante a reunião, foi marcada para o dia 9 de junho, a audiência pública que vai discutir o prejuízo de mais de 5 bilhões de reais no fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios, o Postales. O rombo não é só no Postales, são nos outros fundos de pensão também, mas eu fui procurado no gabinete de apoio em Belém por dois funcionários da empresa de Correios de Telegro, lá do meu estado, que me mostraram algo que me deixou perplexo. Uma já definição de que todos os funcionários da empresa teriam que fazer um aporte adicional de 25% dos seus salários. Para que os 25? Para que cobrisse o rombo de 5,6 bilhões, eles fariam esse desconto de 25% do salário durante 15 anos e meio. Serão convidados para audiência pública o presidente do Postales, Wagner de Oliveira, além do presidente dos Correios, Carlos de Paula, e o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Similares, José dos Santos.